A CIDADE NO BRASIL Novo Nord. Somos a soma de diferentes idiomas, sotaques, origens, idades, formações, ocupações, paixões e sonhos. Antes de mais nada, somos únicos. Somos gente. Vivemos num mundo em mudança. A linha imaginária que acreditávamos separar vida profissional de vida pessoal está desaparecendo. Aprendemos que não dá para deixar a vida pessoal fora do trabalho e a vida profissional fora de casa. Faz parte buscar satisfação e realização em ambas. Muito além de subsistência, para nós o trabalho é fonte de crescimento, superação, pertencimento e qualidade de vida. Nos orgulhamos quando o nosso trabalho cria valor e assegura resultados que fazem a diferença na vida das pessoas, da empresa e da sociedade. O ato de sonhar e de servir materializa uma ponte que nos conduz ao futuro. É assim que encontramos o significado e o propósito que fazem a vida valer a pena. Na Novo Honor, que em 2024 completará 80 anos, programas de ação e planos de vida sempre andaram de mãos dadas. A Novo Honor é uma empresa de confiança. Uma empresa de pessoas, não tem conhecimento. É a minha comunidade, é a minha fonte de crescimento e inspiração. E, ademais disso, é uma escola. A Novo Honor, para mim, significa transformação. Responsabilidade, aprendizagem. Oportunidade e crescimento. Pela busca de insensão de inspiração. Aprendizado como pessoa, como profissional. É muito bom estar em um lugar que você é importante. Proporciona consolidar os meus sonhos. Olha, as pessoas são valorizadas não só pelo seu trabalho, mas pela sua história. Sou um verdadeiro apaixonado pela cultura da empresa. Essa empresa realmente é diferente de todas as outras. Eu tenho verdadeiro orgulho em pertencer. Orgulho das transformações, das reinvições. E é desse jeito que queremos continuar hoje e sempre. Sonhando, crescendo e construindo juntos o futuro. Acredito que o futuro é o que a gente constrói hoje. É imaginando o final do futuro. O Biden sustenta a possibilidade. E na construção de grandes obras, que impacta positivamente o mundo. E eu creio que isso é o que nos vai fazer chegar aonde que vamos. E é nesse futuro aí que eu me imagino, né? E nós precisamos estar prontos para ir nessa jornada. A Novo Honor deseja a todos um 2024 renovado, pleno de sonhos e grandes realizações. Eu tenho muito mais para navegar aqui dentro. Não vou parar por aí. Espero que o futuro da Novo Honor seja de muitas conquistas. Um beijo para todos. Até aí. E aí